E aí, salve rapaziada, como é que vocês estão, velhos? Começando aqui mais um vídeo no canal. E bom, caras, dessa vez aqui eu tô jogando o Tiam Tiam Piece. Se eu não me engano, eu acho que esse jogo aqui é um jogo troll, né? Se eu não me engano, cara, eu tenho certeza que esse aqui é um jogo troll, cara. Mas, enfim, hoje o vídeo vai ser esse, tá, cara? Se vocês quiserem que eu jogue, sei lá, outros jogos parecidos com esse daqui, deixem aí na descrição... na descrição não, né, cara? Deixem aí nos comentários, beleza, velhos? Então, bom, vamos começar aqui, né? Esse daqui é o Tiam Piece aí, tem vários negócios aqui. E, cara, pelo que eu tô vendo aqui em cima, ó, tá falando que é pra eu checar a página do Twitter que tem gemas e códigos, tem código lá. Calma aí, então, velho, deixa eu ver aqui. Beleza, aqui também é código, né? Calma aí, velho. E é isso, né? O primeiro código aqui que eu achei foi esse daqui, né, cara? Esse Utais não sei o quê, nem sei se... Nossa, olha o tanto de... que é isso, cara? Mano, calma, deixa eu colocar mais aqui, velho. E esse outro aqui, 11k faves. Nossa, olha as minhas gemas, meu Deus do céu. Mano, que jogo incrível, velho. Tem até uma... que que é essa nota aqui? Deixa eu ver. Você quer e ouro V2 ir para... ir para a ilha Marine. Deve ser Marineford, né, isso daqui. Beleza, onde que fica aqui Marineford? Caraca, tem um Fia ali, velho, meu Deus. Olha aquele Fia. Meu Deus. Eu estou passando mal. Mano, meu Deus, cara. Que jogo bom, rapaziada. Sério, cara. Que que é isso daqui? Vendedor de haki, ó. 100k, velho. Eu acho que... Eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, velho. Daqui... calma aí. Que que mais tem aqui, cara? Eu quero ver aqui onde eu pego o quest para eu upar, cara. Parece que não tem aqui, né? O NPC aqui que dá quest, velho. Ah, aqui, ó. Aqui parece que é random raça, né, cara? Deixa eu ver aqui. Girar. Skypinho, humano, pescador. Skypinho, pescador, humano. Ah, caiu humano, né, cara? Meu Deus do céu. Cara, isso daqui aparentemente é de graça. Eu caí humano de novo. Vamos ver. Cai Skypinho. Aí, agora sim, hein? Agora sim, hein? Cai Skypinho. E aí? É, pelo visto eu não consigo também pegar a raça de Skypinho. Cara, eu tô girando aqui. Eu ainda não fiz nada, cara. Eu só quero matar uns mob aqui, velho. Onde que eu pego missão, cara? Eu não tenho essa opção. É, aparentemente eu não tenho essa opção, não, velho. Calma aí, deixa eu... Ué, meu boneco não tá fazendo animação. Ah, também, né? Eu sou burro, ó. Toma, 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 toma. É, pelo visto eu tenho que ficar aqui igual um psico, né, cara? Deixa eu ver. Nossa, que isso eu peguei... Eu peguei o level 10, cara. Eu não peguei nem missão, cara. Mas, era, calma aí. Deixa eu tentar achar aqui onde eu pego a missão. Rapidão, cara. Cara, eu tava tentando achar aqui, rapaziada, onde eu pego a missão. E eu acabei encontrando aqui esses ouro, cara. E aqui tá escrito, ó. Clique para obter... Para obter o 0,1% a Yoro V3. É. Vamos clicar aqui, porque eu tô querendo açaí ouro aí, viu? Clica aí. É, eu não tenho nem EV1. Como é que eu vou pegar a Yoro V3, né? Eu também sou burro pra caramba. Isso daqui. Clica para comprar gemas. Comprar com sucesso. Nossa, que que é isso? Nossa! Meu Deus, eu peguei uma Yoro, velho. Mano, eu tô passando mal. Eu tô passando mal aqui, cara. Que isso, velho. Peguei ali uma Yoro ali, cara. Gastei o pouco que foi 500 gemas. Cara, eu simplesmente peguei aqui uma Yoro, rapaziada. Mano, sério, que jogo bom, cara. O melhor jogo de One Piece aí até o momento, certo? E aqui, o que é que tem mais aqui? Mar level 2. Pô, não dá nem sair nem aqui do level 1, cara. Caraca, eu fui clicar em pirata e meu boneco morreu. Eu perdi... Ah, não, não perdi minha Yoro, não. Cara, mas eu acho que aqui não tem como... Aqui... Beleza, beleza. Aqui é assim, né? Deixa eu colocar aqui sword. Beleza. Eu acho que aqui não tem um sistema de tipo de upain, cara. De pegar quest. Ou se tem... Eu não achei, porque, né? Eu sou muito... Sou o melhor que tá tendo aqui hoje em dia, né, rapaziada? Isso eu não achei, velho. Porque, né? Isso daqui é complicado. Toma. Tô só fatiando aqui. Todo mundo, velho. Toma aqui. Fatiada. Fatiada. E, cara, agora que eu tô vendo. Pra eu pegar aí, Yoro V2. Falou que ia pra eu ir em Marineford, não é? É, ia pra Marine, velho. Onde que eu vou pra aqui pra Marine, hein? Tomei ali. Eu não vou nem... Nem querendo eu vou ali naquele C. Ih, Marine ali, ó. Mano, olha meu... Olha meu... Mano, a ilha do céu. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Esse jogo aqui tá zoando. Olha o Death. Olha o meu Death. Cara, eu acho que se eu cair da... Se eu cair aqui, eu morro, tá? Nessa distância aqui, velho. Nossa, eu voltei. Caraca, eu consegui. Mano, olha o... Olha o C, velho. Que isso, mano. Na moral, cara, que... Cara, mano, meu Deus do céu. Eu não vou falar nem mais nada, não, cara. Esse jogo aqui é só incrível o que resta eu falar, tá? O que que tem aqui? Ué? Que eu tenho que matar aqui esses malucos? Foice. Ih, eu acho que eu quero foice, sim. Vou pegar aqui a foice aqui. Como eu não tenho no King, eu vou pegar aqui. Comprar falha. Eu não tenho esse dinheiro todo, né? Vou comprar a foice. Mas, enfim, né? Parece que... Não tem nada aqui, velho. Eu fui trollado, mano. Eu vim pra cá à toa. Que tem essa ilha... Será que é ali que é a... Não, o Marine Forge é aqui, pô. Então, beleza. Vamos ver o que que tem aqui, né, rapaziada? Aqui só tem... Gelo. Mano, olha o tanto de bicho. Será que é pra upar aqui? Toma. Meu Deus, olha o tanto aqui desse bicho. Mano, será que é aqui que é a Marine Forge? Eu vi errado ali. Caraca, olha só isso, mano. Eu tô fatiando os caras enquanto eu deslizo no gelo Z. Eita. Deixa eu ver aqui o X. O Z. Ué. Mano, na moral, cara. Sério, esse jogo aqui merece o mundo, cara. O que que é isso, cara? Que jogo incrível, rapaziada, ó. É, eu só tô achando estranho porque, tipo, esse jogo aqui, cara, eu acho que aparentemente... Ih, vem aqui então, Arlong. Nossa, olha o tanto de level que eu upei. A Big Mom, eu consigo? Aparentemente eu tô batendo aqui nela. É, aparentemente é que eu tô batendo aqui na Big Mom. Toma. Moleque, olha o meu level. Que que é isso, cara? Que level... Mano, eu não vou parar de upar, não, velho. Toma. É, eu acho que aqui eu não consigo... Eu acho que eu não vou parar de upar aqui, não, tá, rapaziada? Meu level... Olha o meu level. Olha, esse vídeo tá triste. Eu vou upar um K tudo em sword, filho. Que é tudo aqui em sword, ó. Agora eu vou pegar aqui um K e vou upar em defesa. 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 Toma. Toma. Caraca, olha a minha vida. Que que é isso, velho? Caraca, na moral, mano. Que jogo bom, velho. Que jogo... Eita, ele já nasceu de novo. Vou matar ele de novo pra pegar aquele tanto lá de XP, ó. Toma. Meu Deus. Que que é isso, rapaziada? Eu acho que eu vou reiniciar. Não, eu não vou reiniciar, não, mano. Eu tô com medo de reiniciar e perder meus level todos, tá ligado? Então, cara, vamos voltar aqui pra ele iniciar, rapaziada. E vamos... E vamos girar, né, cara? Vamos ver aqui o que a gente consegue, né, mano? Porque eu vi ali que tem como girar fruta, velho. Então, né? Se eu conseguir aqui uma fruteira aqui boa, é aquilo, né? Aqui, ó. O Zoro tá aqui, ó. E é barato, tá, cara? Aparentemente, ó. É barato, velho. Então, vambora, ó. Dá-lhe aqui. Clique. Comprar com sucesso. Ué, e cadê a fruta? Onde que fica? Soltar. Estatística. Ué, cadê a fruta? Ué, isso daqui não é fruta, não, velho. Meu Deus, cara. GR5. Deixa eu ver o que que é isso daqui. Não tem dinheiro. Limitado. Uta, uta, sem mim. Não tem dinheiro também. Mano, eu comprei aqui alguma coisa. Nossa, foi a Triple K. Mano, na moral, eu consigo comprar aqui isso? Eu consigo, né? Beleza. E o Haki? Haki. É, o Haki eu não tô conseguindo aqui ativar, não, velho. Ah, tá. É, eu só apertar aqui. O que é isso? Eu tô com o Haki do Rei, velho. Meu Deus. Cara, o que é isso? Cara, meu, o level não para de subir, não, velho. O que é isso, velho? Mano, onde é que eu compro fruta aqui, cara? Eu não sei aqui agora onde eu compro fruta, tá? Mano, meu Deus do céu, cara. Puxa vida, eu sou muito ruim, cara. O que é isso daqui? Nossa, eu fui teleportado para outro jogo. E é assim... Eita, miséria, que jogo... Mano, eu já fui... Que isso, cara? Eu já fui teleportado para o tutorial, não, mano. Mano, que jogo bom, velho. Então, mano, eu acho que eu vou parar por aqui, cara. Depois a gente joga esse outro jogo aqui. Porque senão eu vou passar o dia todo aqui, velho. Eu acho que o vídeo já está grande para caraca, mano. O que foi isso, cara? Que jogo aleatório da... O que é isso, velho? Da desgraça, mano. Então, é isso, cara. Obrigado aí, tá, mano? Porque eu acompanho até aqui. E é nóis, né, cara? Eu acho que é isso, velho. Mano, que coisa aleatória, velho.